A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Olha que verso. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é tão maravilhoso. Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primogênito de toda a criação. E nós vemos nessa pequena carta de Paulo, que tem apenas quatro capítulos e 95 versículos, nós vemos doze elementos de Deus. É capaz de haver mais, mas nós vamos mencionar doze elementos de Deus. Primeiro, a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus é Cristo. Vamos ver outros elementos aqui de Deus. Colossenses 1, 1 diz Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. A vontade de Deus tanto aparece em Colossenses 1, 1, como também em Colossenses capítulo 4, versículo de número 12. E nós lemos assim... Saúda-vos, epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Como é importante a vontade de Deus em nossa vida, que nós estejamos consumados. Paulo entendia que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Ainda em Colossenses 1, 2, ele diz aos santos, irmãos fiéis em Cristo, cristão e colosso, graça a vós e paz da parte de Deus. Graça e paz. A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então nós temos a imagem do Deus invisível. A vontade de Deus. A paz de Deus. Aí nós vamos encontrar em Colossenses 1, 6, Paulo mencionando aqui, olha, eu vou ler, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que eu ouvisse e conhecesse a graça de Deus em verdade. Então nós temos a imagem do Deus invisível. A vontade de Deus. A paz de Deus. A graça de Deus. Colossenses 1, 10. A oração de Paulo era para que os crentes e colosso fossem cheios também da vontade de Deus. Ele diz aqui, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como é bom conhecer a Deus. Colossenses 1, 25, o apóstolo Paulo diz assim, da qual eu estou feito, ministro, segundo a dispensação de Deus. Aqui encontramos a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Encontramos também a palavra de Deus. Não podia faltar a palavra de Deus. A imagem do Deus invisível, a vontade de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. O que mais nós temos em Colossenses? Colossenses 2, 2, vamos ler assim. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude e da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é esse mistério de Deus? Diz aqui, Cristo, Cristo é a imagem do Deus vivo. Cristo é o mistério de Deus. Que mistério maravilhoso que é Cristo. Colossenses 2, 12, também lemos que ele é o poder de Deus. Olha só, sepultados com ele no batismo, para que também ressuscitasse pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou a Cristo. É o poder de Deus que nos dá vida para viver a vida com Cristo. Colossenses 3, 1, lemos assim. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Encontramos a destra de Deus, que é Cristo. Aonde está a destra de Deus? A imagem de Deus, o mistério de Deus, à destra de Deus. Colossenses 3, 6, nos diz para que o Filho de Deus revelou, não é? Para tirar os nossos pecados. E ele diz pelas coisas que vem a ira de Deus. A ira de Deus sobre toda a maldade e injustiça dos homens. E lemos ainda em Colossenses 3, 12, revestimos como eleitos de Deus. Os eleitos de Deus nós encontramos aqui. Somos eleitos por Deus. E finalmente, Colossenses 4, 11, está escrito. E Jesus, chamado justo, os quais são da circunstituição, são esses unicamente os meus cooperadores, no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. O reino de Deus. Doze elementos de Deus. A imagem de Deus. A vontade de Deus. A paz de Deus. A graça de Deus. O conhecimento de Deus. A palavra de Deus. O mistério de Deus. O poder de Deus. A destra de Deus. A ira de Deus. Os eleitos de Deus. O reino de Deus. Estude essa carta maravilhosa. E descubra esses elementos. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique na foto. Vai no playlist. Ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. E o seu canal da Bíblia.